Olá, meus amados! Hoje é dia 4 de março e é mais um dia da nossa novena dos três meses com São José. E a gente está aqui, acreditando nessa intercessão maravilhosa de São José por cada um de nós. Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, faça o seu pedido para São José, a graça que você deposita nas luzes. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Provérbios 19, 21 Enquanto Maria preparava o almoço, fiquei sozinho na cozinha com ela. Jesus estava na carpintaria trabalhando. Maria, então, cheia de emoção, disse Passamos por muitas coisas juntos, meu bom José. Deus foi generoso conosco. Apesar de todos os perigos que enfrentamos e de todas as dificuldades, não me arrependo de nada, pois tudo foi feito mediante a providência divina. Apesar de tantos anos vivendo neste mistério do querer de Deus, sinto que ainda estamos no começo, que muitas outras coisas acontecerão. Por essa razão, eu busco me fortalecer na fé a cada instante, pois sinto no fundo da minha alma que eu precisarei ser muito mais forte do que já sou. Não me esqueço e confesso a você, querido José, que a profecia de Simeão ainda lateja em meu peito. Como eu já disse outras vezes e nunca direi diferente, meu desejo é o de que a vontade de Deus se realize totalmente em meu ser. Saber que o querer dele é verdadeiro em mim já bastará para acalmar o meu coração. Reflexão Não tenha medo ou vergonha de admitir ao outro que você precisa dele. O orgulho muitas vezes nos impede de nos sentirmos amados. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Compre-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades. E que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Digo o nome das pessoas da sua família. E os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.